Oi pessoal, vamos bater aquele papo em família? O tema do vídeo de hoje é empreendedorismo familiar. A gente veio conhecer duas convidadas que vão te deixar aí com gás a mais pra de repente sair da zona de conforto e realizar o seu sonho. E essa doce experiência aqui vem com as meninas da Lateme, a Ione e a Selva. Como é que nasceu da família de vocês esse talento aí pros doces, pro empreendedorismo? Começou, a gente sempre fez doce em casa, a família sempre gostou. Até que começaram os amigos, os nossos amigos a querer comer também os nossos doces. E aí tanto eu quanto ela começamos com essa coisa de fazer pros amigos. E agora a gente faz pra muitos amigos. E a rede social foi super importante pra tudo isso virar realidade, né? Vocês nem imaginavam que bastasse um vídeo e uma explosão. A velocidade hoje das informações é uma coisa que assusta a gente. Então a gente tem uma preocupação também até com o que posta, não é? Porque a velocidade e o alcance é muito grande, né? Pra que possa atender também a demanda, né? Porque se o cliente chega ao local e quer o produto, a gente tem que também atender, né? E nem sempre foi assim, né? Vocês não trabalhavam com isso antes. Você, por exemplo. Eu estava com a educação durante 39 anos, né? Me desliguei nesse ano pra poder dar prosseguimento ao nosso empreendimento, né? Porque não estava dando conta. Porque exatamente, a questão de tempo, a gente não estava conseguindo conciliar o tempo, né? E aí como é que estava pedindo, né? Essa tensão. Essa tensão. Porque você não vai pra cozinha e faz de qualquer coisa. A gente cuida do produto, né? A gente sabe que tem um monte de gente aí em casa que faz os doces, às vezes quer vender. Ou às vezes tem um talento de fazer alguma coisa com muito carinho e quer que outras pessoas saibam. Vocês, assim, tiveram esse despertar sem abandonar a família de vocês, né? Porque vocês pensavam que aquele produto também que vocês ofereciam na casa de vocês chegava à casa da gente, né? Sim, a gente, como toda dona de casa, sabe que é complicado você conciliar a sua família, o seu tempo. Administrar o tempo pra você conseguir cuidar da família e cuidar do seu empreendimento. Pra mim, principalmente, que dediquei a maior parte da minha vida somente ao cuidado com a família. De uma hora pra outra, a gente começou a empreender. Então, foi uma mudança grande na minha vida. Mas é bem legal porque eles participam, continuam participando, incentivam bastante. E pra eles também é uma mudança, né? No seu caso, por exemplo, eles contavam com você 24 horas. Exatamente. E aí, de repente, de uma hora pra outra, super despretensiosamente, acontece um sucesso que leva vocês a terem uma cozinha, né? A otontar novos sonhos. Mudança de plano completamente. E aí você acaba assim, não que ninguém deixa, né? Mas acaba saindo um pouquinho, deixando eles mais independentes. Exatamente. Isso é uma mudança. É uma mudança grande. Teve um dia que tava, assim, muito tumultuado de encomenda. Aí a minha filha pegou, ligou e falou assim, mãe, eu falei assim, gente, e aí o almoço? Não vou chegar a tempo, atrasou. Falei, não vou conseguir chegar a tempo de fazer o almoço pra vocês. Mãe, fica tranquila. Tá eu, papai, meu marido, tá todo mundo aqui. Rodrigo, Albertinho, tá todo mundo na cozinha fazendo o almoço. Quando você chegar o almoço vai estar pronto. Então, isso é bem legal também, né? O diferencial de vocês é o recheio. Sim. Por que vocês pensaram nisso? A gente falava assim, olha, a gente vai dobrar esse recheio, fazer com mais recheio. Foi um pedido de casa? Já é uma coisa que a família buscava? Não, é uma observação nossa. Até a nossa mesmo. Nosso encontro em família. Quando você vai partir um bolo, o que as pessoas querem? O recheio. E começamos assim. A gente notava que as pessoas raspavam pra comer o recheio e o bolo ficava. Então, o que nós pensamos? Tem que ter mais recheio do que, propriamente, o bolo, do que a massa, né? Meninas, então essa história de vocês é inspiradora. Pra muitas pessoas que estão em casa ou que estão pensando assim, o que eu posso fazer, né? Que dicas de ouro que vocês dão daquela pessoa que precisa agora só desse incentivo, esse empurrãozinho? Eu tenho uma dica que eu acho que pra gente foi assim e continua sendo. Se você faz algum doce, algum salgado, alguma coisa que a família aprecie, acredite na sua família. Porque não tem ninguém mais crítico do que os de casa. E às vezes você não pode testar, às vezes não. Você nunca pode testar o seu produto com o consumidor. Porque você pode perdê-lo. E o consumidor, uma vez perdido, não volta. E o que é legal também é você não ficar só com a sua receita. Você vai fazer, a gente faz curso, a gente viaja, vai pras feiras de confeitaria. Isso é muito importante, porque você precisa se aprimorar. Gente, o papo aqui tá bom, mas quer papo melhor? Na cozinha. Vamos experimentar? Ah, eu já tô aqui com desejo. Ah, eu já tô aqui com desejo. Gente, chegou a hora de provar. A gente vai provar o caseirinho duo, não é isso? Duo, que é brigadeiro de leite ninho e brigadeiro de chocolate com uma maçã fofinha de chocolate. Que coisa, né? Que chato. Essas meninas têm ainda muita história, muitas coisas deliciosas que vocês podem conhecer visitando aí a rede social delas, que tá aparecendo embaixo no vídeo, pra conhecer também quem quiser encomendar, quem quiser se deliciar. A gente vai ficar com essa dura missão aqui, vocês me desculpem. Que coisa chata de desculpa. A gente vai ter que provar, viu? E a gente vai mostrar pra vocês. Gente, olha que fofo. É brigadeiro molinho. E é muito recheio. É brigadeiro de panela. Muito, muito bom. Nem tem o que falar, gente. Maravilhoso. Meninas, muito obrigada por dividir a história da família de vocês com o Papo em Família. Quem gostou aí, curte aí o canal, curte esse vídeo e compartilha, que depois a gente volta aqui pra conferir outras delícias. Gente, maravilhoso. A gente vai se deliciar aqui, mas você pode ver o vídeo várias vezes, tá? Pra você ver, olha... Tchau, tchau.